Porque quem ainda não conhece o curso Layout Inteligente vai conhecer. Agora vai conhecer. É, porque tem que aprender como crescem as vendas, né? Um dos grandes motivos de você não vender tanto é porque você não faz o layout. Mas por que fazer o layout cresce as vendas? Porque quando você faz o layout, você organiza a loja para o cliente levar mais produto. Isso é enganar o cliente? Não. Isso é ser inteligente, é um negócio. Como negócio, o cliente, você vai lá e bota a garrafa de café em cima do café. O cliente precisava da garrafa de café. Você só botou ela num lugar onde ele lembra que ele tem que comprar. Porque ele vai comprar o café e fala, ih, minha garrafa de café está ruim. Ou, ih, eu tinha que ter uma garrafa de café em casa. Ele vai lá e leva. Você vai lá e bota a jarra de suco de vidro em cima do suco em pó. O cara vai comprar o suco em pó e fala, hum, eu estou sem jarra, né? Para misturar isso, eu vou aproveitar e vou levar. Você facilita um pouco. É quase como você estimular o consumo de algo que a pessoa já estava preparada para comprar. Só que você enfiou aquilo na cara da pessoa no local certo. Porque a pessoa vai vincular a isso. Você não está enganando o cliente. Você está vendendo de forma mais inteligente. O cara precisa comprar aquilo. Só que você não sabia. Ou ele não tinha. Ou aquilo não estava no radar dele de levar naquele momento. Você vai lá e bota o óleo. E tem um negocinho de prático. De plástico. Que você bota o óleo nele. E aí você... Para você não segurar no óleo. Porque normalmente o óleo, conforme você vai usando, vai ficando melado a garrafa. Aí você bota naquele negocinho que você não encosta no óleo e vira o óleo. Aquilo ali normalmente é vendido por R$4. Aquilo custa R$1 e pouquinho. E aí você ganha um dinheirão naquilo ali. E aí você tem que vender quantas garrafas de óleo? Que normalmente você está vendendo ganhando R$0, 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 R$0. Para fazer essa diferença. Para fazer essa diferença. Então o CROIS ajuda inclusive a melhorar a margem para o dono do supermercado. E o CROIS ajuda também a melhorar a vida do cliente. Sim. E se a loja é pequena, reduz o espaço de bazar que ele não pode ter também. É. Então ao invés de ele botar o bazar com um espaço específico, ele distribui o bazar de forma que a pessoa comprar por CROIS. Sim. Comprar por vínculo. Ah, por causa disso eu levo isso. Por causa disso eu levo aquilo. Então ajuda pra caramba. Tem padrão na hora da arrumação? 100% tem padrão. Pra falar a verdade, você precisa agrupar os produtos por categoria. Alguns produtos são agrupados por marca, alguns produtos são agrupados por categoria. Por quê? Porque tudo depende da decisão do cliente na compra. Por exemplo, você vai comprar refrigerante. A tua tomada de decisão do refrigerante é em quê? Por exemplo. A minha tomada de decisão é se ele é sem açúcar ou com açúcar. Beleza. Aí você vai no refrigerante sem açúcar ou com açúcar. Só que você não é com açúcar ou sem açúcar. Qual refrigerante você bebe, Maria? Coca-Cola. Beleza. Se tiver Pepsi sem açúcar, você compra? Não. Ok. Então você vai aonde? Na Coca-Cola. E aí dentro do módulo onde tiver Coca-Cola, você procura? A Coca-Cola pequenininha sem açúcar. Ok. Então esse é o conceito. Então na hora de você arrumar, eu vou ter que ter uma sessão com Coca-Cola. E dentro da sessão Coca-Cola, eu vou ter uma sessão com um refrigerante zero. Se eu pegar e botar todos os refrigerantes zero separados, você provavelmente não vai achar. Porque o teu costume é, eu quero Coca-Cola. Então arrumação de refrigerante é feita por marca. E não é feita por categoria. Então não adianta eu separar colas, guaranás, laranjas, sodas. Não funciona. Então ela é feita por marca. Isso é refrigerante de dois litros. O biscoito, por exemplo, todas as indústrias querem espaço. Então ela força o cara a arrumar o biscoito por marca. Então você ganha dois, três módulos da marca. Só que arrumar por marca para o consumidor ficar ruim. Porque eu quero comprar um... As pessoas consomem biscoito por tipo e não por marca. Então você vai no supermercado e fala assim. Quero comer um biscoito recheado. Quero comer um biscoito tipo... Diet. Um diet. Quero comer um biscoito tipo negresco. Quero comer um biscoito wafer. Quero um wafer hoje. Quero comer um wafer. Tô com vontade de comer wafer. Aí você vai lá e aí teria que ter... Aí eu vou procurar wafer. Aí tem um wafer de ponta a ponta na seção. Cara, você não anda. Você compra ali o primeiro que tiver e na sai puto. Achando que não tem produto. Então o biscoito teria que ser arrumado verticalmente por marca. Aí você vai botar várias marcas. Sei lá, uma prateleira, duas prateleiras por marca, três prateleiras por marca. E aí é só wafer. É só recheado. É só creme cracker. É só torrada. É só biscoito salgadinho. É só... Que não é biscoito, né? Alguns lugares chamam de bolacha. É só bolacha não sei das quantas. É só rosquinha. É só maria. É só biscoito amanteigado. É só maisena. Então quero achar o maisena. Você tem que ter todos os maisenas agrupados. Ah, Leandro. Numa loja grande, você agrupa o maisena com uma, dois módulos. Numa loja pequena, você agrupa o maisena. Dependendo, é uma prateleira. Vão estar todos os maisenas juntos. O conceito é exatamente o mesmo. Sendo loja grande ou pequeno, a diferença é que eu vou dar mais ou menos espaço pra aquela variedade de biscoito. Então se eu tenho pouco biscoito maisena, eu vou ocupar uma prateleira. Se eu tenho muito biscoito maisena, eu vou comprar um módulo. Se eu tenho muito, muito, muito biscoito maisena, eu vou ocupar dois módulos. E aí depende do tamanho da loja pra você poder arrumar. Mas a ideia é sempre que esteja agrupado. Então todo cracker, todos eles juntos. Todos os recheados juntos. Todos os wafer juntos. Então, por exemplo, biscoito, ele é arrumado por categoria. Diferente da Coca-Cola que eu falei, que ela é arrumada por marca. Você vai atrás da marca. Arroz. Quando você vai escolher arroz. Você chega lá e quer comprar que tipo de arroz? Integral. Integral. Ok. Mas aí quando você vai comprar o integral, o que você procura? Lugar onde tem coisinhas de... Sim, mas você quer uma marca do integral. Sim. No nosso caso, a gente acaba comprando qualquer uma porque normalmente não tem variedade de marca de integral. É por isso. Fica sacado, ó. Variedade de marca de integral. É, eu vou no setor de produtos naturais. Que normalmente bota o integral lá. Normalmente também. Porque ele também tem no arroz. Mas quem consome produto integral, normalmente tem um setor separado de integral por causa disso. Sim. Você que gosta de produto, você vai no setor onde tem lá produto zero, lactose, zero glúten, produto integral, granola, linhaça. Normalmente eles agrupam isso tudo junto. E aí você vai lá porque mesmo que tenha no arroz, você vai lá porque lá você sabe que vai ter algumas unidades. Se não tiver arroz integral ali, não tem na loja. Então, por exemplo, o agrupamento de produto natural, zero lactose, zero glúten, zero açúcar e integral, tem que ser num lugar só. Todos eles juntos. Pode estar embolado. Pode ter arroz, macarrão misturado com molho, com creme de leite. Pode estar tudo misturado. Mas tem que estar todos eles num lugar só. Porque quem consome esse produto, como eu, você e Natália, normalmente vai procurar esse setor dentro da loja. Então, sim, existe um padrão de arrumação. Só que existe, dentro do padrão de arrumação, você vai ter que variar de acordo com o quê? Você arruma a loja para ter mais lucro. Lucro! Lucro! Então, o que é arrumar a loja para ter mais lucro? Os produtos, normalmente, de cima para baixo, ou seja, na linha de visão do cliente, é onde vende mais, tem tal os produtos mais lucrativos e na linha de baixo, os produtos menos lucrativos. Da entrada da loja para o fundo da loja, no caso da mercearia, da entrada da loja para o fundo da loja, estão os produtos mais lucrativos e os menos lucrativos. Então, dentro de uma prateleira, se a prateleira tiver, a parte que está virada para a entrada da loja, vão estar os produtos mais caros para os mais baratos para o fundo da loja. Mesmo que seja uma prateleira. Vou arrumar um ketchup em uma prateleira. Eu vou começar com os mais caros, da entrada da loja para o fundo da loja e até ir para os mais baratos, se no meu layout eu conseguir só ter uma prateleira de ketchup. Se eu conseguir ter várias prateleiras de ketchup, os ketchup com valor agregado mais alto e margens mais altas vão ficar na linha de visão do cliente e os ketchup mais baratos vão para baixo e que tem menos margem. Os ketchup de combate ficam embaixo. Então, resumindo, existe lógica para poder arrumar o layout de uma loja. Existe uma sequência lógica. Você tem que entender quais as categorias na visão do cliente e qual é a tomada de decisão que esse cliente tem no momento da compra. E é arrumada baseada na tomada de decisão da compra. Então, na hora que você vai procurar, por exemplo, o macarrão é as massas, você procura massa por marca. Você não procura massa por tipo. Então, na hora de você arrumar massa, ela tem que estar, sei lá, no Rio aqui é líder de mercado, Piraquê. Então, da entrada para o fundo da loja, a marca que tem melhor valor agregado, melhor margem, Piraquê. Eu começo com Piraquê e aí depois eu vou para as outras marcas até chegar na marca mais barata. Só que cada módulo, ou mais de um módulo, é uma marca. E aí eu vou ter todos os cortes de massa, que normalmente os cortes de massa que me dão mais margem, são os cortes de massas, todos os outros, menos o espaguete. O espaguete é o que dá menos margem, então o espaguete sempre fica embaixo. Sendo de um quilo em cima e meio que embaixo. Ah, agora eu entendo. Por isso o espaguete é embaixo. Porque eu quero estimular menos a venda do espaguete e mais a venda dos outros produtos. E aí eu separo por marca e não por categoria. Vende infinitamente mais, dá mais lucro, vem arrumando desse jeito. Então a gente fez teste em diversas lojas de tudo quanto é tamanho, em várias regiões do Brasil e percebeu que sim, existe diferença de layout de uma região para outra. Por exemplo, eu fui para Rondônia. Em Rondônia tem um peixe chamado tambaqui. Que é um peixe que todo mundo come, assim, um negócio... O nego enfia lá, bota um freezer, enfia tambaqui lá e o nego come aquilo ali. É igual a que o nego come carne de segunda, come carne de... Como contra filé, alcatra, o que... Um dos que se mais vende é tambaqui. E aí qual é o ponto? Por exemplo, o leite de coco, ele é arrumado no setor de mistura de bolo. Então tem um setor de mistura de bolo, que é um setor de confeitaria, vai estar a mistura de bolo, o fermento, o leite de coco, o coco ralado, os granulados e todas essas coisas ligadas à parte de confeitaria. Legal. Só que lá em Rondônia, o leite de coco é usado, eu não sei exatamente o que eu não comi, mas ele é usado, bem usado, em algumas receitas do tambaqui. E aí, assim, gente, se eu tiver falado o nome do peixe errado, tá tudo bem, tá? Vocês podem me corrigir aqui, eu continuo amando vocês. Mas o importante é, o queijo, o leite de coco, ele é arrumado, então, no setor de conservas. Então, no setor onde tem os temperos, o leite de coco tem que estar lá. E aí você vai ter que botar leite de coco lá e leite de coco na mistura de bolo. Ah, então bota nos dois lugares. Bota nos dois lugares. É como se você, na Bahia, coloca o leite de coco do lado do azeite de DVD, pra fazer o leite de coco. Exatamente. Então, é importante de você, na hora de pensar layout, eu também pensar que existem receitas regionais e, por causa dessas receitas regionais, você vai fazer cross regionais. Então, aqui no Rio, faz feijoada. Então, você faz um cross feijoada. Você pode pegar lá e botar os salgados, pé, orelha, não sei o que, que vai tudo em feijoada, linguiça calabresa e tal, e feijão. E aí eu faço lá uma pilha de feijão com esses salgados ali no meio, ou onde eu boto os salgados, eu boto pilha de feijão próxima pra poder vender. Feijão preto, que no Rio, feijoada é feijão preto. Agora, se eu for pra Bahia, por exemplo, eu posso fazer um cross de moqueca. Se eu for pro Recife, eu posso fazer lá um cross ligado junto com a Charque. Se eu for lá pra região de Rondônia, eu posso fazer um cross junto com o Tambaqui. Então, é importante você entender que as receitas locais também vão ditar cross muito específicos ligados àquela região, porque as pessoas consomem isso junto com um produto tal junto com outro, e isso faz diferença também no cross. Existem cross que são universais, como papel toalha com óleo, por exemplo, mas você tem cross que são específicos de região pra região, porque depende da receita local. Tem cidades que têm receitas locais na cidade, e aí naquela cidade é feita daquele jeito. Tem cidades que têm receitas locais na cidade, e aí naquela cidade é feita daquele jeito.